Música Essa missão que senti o desejo de louvar é uma oração A compositora estava em um estado terminal Ficando-se em cima da cama quando ela começa contando pra Deus Tudo quanto havia dentro do Senhor Eu convido vocês nesta tarde Para abrir o teu coração diante do Senhor Porque ele estava presente em nós E contar pra ele os segredos que existem dentro de ti E ela dizia assim Eu sou Tudo nesse meio inteiro Eu não me amarei 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 Onde eu amarei Eu não me amarei Eu não me amarei Me socorre, Deus Ela do reino me inspirou, Deus Tudo isso que minha vida me irá cumprir E eu não consigo nem me recordar Aqui é o meu Senhor Deus, tu diz que do outro lado Vê-me a honrar Mas graças a Deus eu não consigo Vê-me a honrar Me socorre, Deus Eu sou a honra Eu sou o que se espera de mim aqui A gente conversa Eu sou o que eu me abri Pra me ter o Brasil Vê-me a honrar Eu sou o que eu me abri Eu sou o que eu me abri Deus, eu sou desesperado, só sinto um lugar de ti, eu tenho que socorrer, e hoje eu vim a vida, para dizer com a vontade, meu coração, meu amor, eu não consigo nem me aliviar, e hoje eu vim a vida, e hoje eu vim a vida, para dizer com a vontade, meu amor, eu não consigo nem me aliviar, e hoje eu vim a vida, para dizer com a vontade, meu amor, eu não consigo nem me aliviar, e hoje eu vim a vida, 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 e hoje eu vim a vida Para levar a vida, para renovar a promessa E o meu coração está batendo fora 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 Eu posso...